Salve rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo, mano E dessa vez, esse vídeo também é pesado Então se você é um menor de idade, uma pessoa sensível, mano Eu te recomendo você não assistir esse vídeo, mano Calma aí, deixa eu limpar a câmera Esse vídeo é sobre a morte de Miklos Fair Mano, o cara morreu jogando bola no estádio do Benfica, mano Ele era jogador do Benfica, entrou e faleceu Eu não assisti esse vídeo ainda, eu vou ter reação junto com vocês E vocês vão ver aqui Mas rapaziada, mano Olha o título do vídeo Morte de Miklos Fair O último sorriso Vamos ver Imagens bem ruinsinha, porque é de 2004 esse acontecimento Aí o cara entrou pra jogo a 59 minutos do segundo tempo Deixa eu aumentar aqui pra ver o que eles estão falando Mano, eu não sabia desses casos não, mano Que existia tanto caso assim, mano E rapaziada, é... Por que que os meus inscritos recomendam esse vídeo? Por causa do acontecimento do jogador esquerdo É, ele está vivo É, ele não está tão bem Porque ele teve uma piora no caso dele Nesses últimos... Ontem, né, no último dia Mas se Deus quiser Nós estamos torcendo É toda a minha oração pra ele Ele vai melhorar, mano Em nome do Senhor Jesus, amém Deixa eu ver Aí, ó O maninho aí Oxe, o Jorge Jesus Oxi Olha lá, o Jorge Jesus, não é não? É o Jorge Jesus, isso aí, mano Entrou no lugar do João Pereira Aí já era nos minutos final, ó Ele jogou, ó Tá no acréscimo Benfica e Guimarães Olha ele, ó Olha lá, tomou um cartão Passou... Ih, já passou mal E caiu Rapaziada, mas calma aí Num outro vídeo que eu tinha entrado Só pra ver se era o vídeo Ele dá, tipo, um sorriso, mano Ele dá um sorriso e cai, mano Fica vendo Eu acho que nesse vídeo vai mostrar também Mas eu vou mostrar aqui pra... Pra vocês verem Deixa eu ver se é esse aqui Deixa eu ver Aqui, ó Ele dá um sorrisinho, ó Olha lá, ele deu um sorrisinho, ó Pro juiz E caiu Vamos continuar vendo aqui Oi, o bichão era bonitão, hein, mano Olha lá Mano, pesado, mano Pesado, foi Aí, daí o jogador ali falando Vai, vamos fazer uma roda em volta Mano, deve ser pesado de bem, mano Uma vez, mano Meu tio, quando morreu, mano Eu fiz massagem nele, mano O bagulho é mó fita, mano Nossa, muito pesado Um dia eu conto pra vocês a história aí Se vocês quiserem saber Ó, jogador Estou desesperado Vamos ver Já não tá aqui Olha lá, olha lá Ele sorriu E caiu Do nada Sentiu mal Caiu Ó, os caras chorando Já, ó Vem morrer na hora Tiraram tua ambulância, eu acho Ainda não Vixe, olha lá, mano Acho que estão fazendo massagem nele, né Não, deixa eu ver aqui Eu quero saber agora, ó A causa da morte dele, mano Quero saber a causa E não foi no estádio do Benfica, não Foi em Guimarães Não sei se o estádio do Benfica Ficou em Guimarães E não, né Deixa eu ver a causa Morte No dia 25 de janeiro de 2004 O Benfica viajou até Guimarães O jogo estava a ser transmitido direto na televisão E o Benfica ganhava por 1 a 0 Após impedir um lançamento lateral ao jogador adversário Ferrer recebeu um cartão amarelo Tendo de seguida sentisse mal Acabando por cair inanimado no campo Os médicos e colega perceberam-se de imediato que tinha sofrido uma parada cardíaca E o seu colega Sokota tirou-lhe a língua da garganta com suas próprias mãos Para que Mickey não sufocasse imediatamente Tendo de seguida sido submetido a manobra de reanimação Nessa altura todo o estádio já tinha percebido da gravidade da situação Uma ambulância entrou no campo para transportar o jogador A sua condição física foi acompanhada ao longo do dia Pelos médias Mano, é que tá escrito acho que em português de Portugal aqui Pelos médias portugueses E antes da meia-noite a morte de Ferrer foi confirmada Nossa, mano O médico legista mais tarde anunciou que Ferrer morreu devido a fribilação ventricular Devido a uma cardiomiopatia hipertrófica Tinha 24 anos, mano, cê é louco Em sua memória o Benfica retirou o número 29 usado por ele Sendo que este número nunca mais será utilizado por um jogador do Benfica Caralho Não tem que saber dessa história não, mano Apesar de Ferrer ter deixado o UFC Porto para a rival de Lisboa Após a sua morte, Reinaldo Teles, diretor José Mourinho Prestar homenagem ao estádio Luz Onde seu corpo esteve Caraca, mano Que fita Deixa eu pesquisar o velório como que foi Aí, ó Jogadores carregando Nossa, mano Que triste, mano É, rapaziada, mas se Deus quiser com o esquerdo vai ser diferente Ele vai ser um sobrevivente Eu acredito que infelizmente ele não vai poder mais jogar futebol, mano Por conta do quadro dele, mas eu espero muito que ele possa voltar, mano Mano, o importante é a vida, o importante é a vida nesse momento É isso, rapaziada É isso, rapaziada